Roubos tiram o sossego de moradores do Capão Redondo. Cansados de tanta violência, os moradores do Capão Redondo começaram a relatar os casos numa página na internet. Todo mundo vai lá, Capão, atento. Quem mora no Capão sabe do que eu tô falando. E aí o pessoal começou a colocar placas nos pontos de ônibus. A partir desse encontro, nessa página nas redes sociais, eles marcaram um encontro pra alertar a população nas ruas. E eles colocam cartazes nos pontos de ônibus mais perigosos. Quer dizer, tem um monte de pontos de ônibus no Capão Redondo com essa plaquinha aqui, ó. Cuidado, parada perigosa. Você imagina, você tá esperando o ônibus 5 horas da manhã e aí você lê essa placa e fala, cuidado. Ponto perigoso aqui. E agora? O que eu faço? Aí vem um cara, vem outro. Você fica apavorado. É Capão Redondo, minha gente. Zona Sul de São Paulo, a reportagem você vai ver agora. E perdão pelo trocadilho. A que ponto chegamos, hein? Balança a reportagem. Capão Redondo, na Zona Sul de São Paulo, esperar o ônibus no ponto é para os corajosos. Parou o motoqueiro. Eu achei que ele não ia abordar, gente. O de trás desseu carma na mão e falou, passa tudo. Aí minha filha não quis dar a mochila. Eu falei, dá a mochila, dá tudo. Aí eles levaram a bolsa, a mochila da minha filha, atirou pra cima e foi embora. E os relatos de assaltos são parecidos. A minha filha, ela estava subindo a rua quando o motoqueiro parou ela e levou. A bolsa, o celular, tudo. Muitas pessoas reclamam. Muitas. O assalto aqui aumentou muito. Ultimamente não tem tido horário até na região mesmo. Eu moro aqui pra cima e qualquer horário ocorre assalto. A saída que este morador encontrou para tentar diminuir os riscos foi se comunicar com potenciais vítimas por recados como esse. Cuidado. Parada perigosa. Eu acho que é uma maneira de a gente alarmar a questão, que é grave. Só que a população já está se acostumando. Isso é muito mais preocupante. Os locais são indicados pelos próprios moradores da região na página Capão Atento, que já está no ar há um ano e meio e reúne mais de 22 mil seguidores. No conjunto com outros moradores, a gente achou, estudou medidas para reforçar essa questão. Por isso que a gente fez uma página no Facebook para alertar os pontos que estão acontecendo assaltos, principalmente nos horários de ida ao trabalho e no retorno para casa. E como todo trabalhador, ele sai muito cedo para trabalhar e volta muito tarde. É a rotina do paulistano. Beatriz descobriu pela página que ela e a amiga foram assaltadas na região pelos mesmos criminosos em apenas um dia. Na página do Capão Atento, eu estava lá e eu comentei lá e vários comentários no mesmo dia. Foi aí que eu descobri que minha amiga foi assaltada. Pela página mesmo, pelos comentários da página. Aí a gente começou a conversar e aí pelas características a gente percebeu que poderia ser o mesmo. Os cartazes foram espalhados em sete pontos estratégicos. Três deles são os mais perigosos. Aqui onde gravamos a reportagem, na Avenida Comendador Santana, no ponto final da Avenida Augusto Cardoso e também na Avenida Elisma As, na altura do número 584. É só ouvir um barulho de moto que quem está no ponto já fica preocupado. Os bandidos agem sempre em dupla, armados, pegam bolsas, carteiras e celulares. E a sinalização também indica que quem passar por isso deve registrar um boletim de ocorrência para que a estatística aponte que aqui na região precisa de mais policiamento. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, o número de roubos aumentou na região do Capão Redondo. Comparando janeiro do ano passado e janeiro de 2017, o crescimento foi de 20%. O dono da página Capão Atento investiu cerca de R$ 50,00 para confeccionar os cartazes. Ele e os parceiros não querem parar por aqui. A ideia é espalhar a iniciativa para outros locais de risco. Se cada morador tiver um objetivo de colaborar de alguma maneira, seja orientando a gente nos lugares que tem mais assaltos ou aderindo até a campanha de adesivar também, a gente vai fortalecer essa questão que os assaltos estão aumentando e incentivar as pessoas a fazerem boletim de ocorrência e, consequentemente, pressionar o Estado para que tenha mais segurança no bairro do Capão Redondo. Um beijo grande para todos do Capão Redondo. Estive aí muitas vezes fazendo aquela reportagem com a mãe do Davi Albino, né? E a gente foi lá, reformou a casa dela, né? Foi muito legal. E a comunidade do Capão Redondo, ela só é essa comunidade querida porque tem muita gente de bem que se une para melhorar ainda mais esse bairro que precisa de muita infraestrutura. A gente vai ter dentro de essa comunidade, né? Para melhorar ainda mais esse bairro que precisa de uma A gente vai ter dentro de essa comunidade de